Quais são os maiores relatos? Tem a síndrome do pensamento acelerado? Aqui, às vezes, na Jovem Pan, Emílio, tem burnout. O que você tem recebido? Eu não tenho nada, não. Hoje você tá tranquilo, mas hoje ele tá bem. Às vezes ele dá uma cotovelada no delar. É, ele quer me colocar aqui, não. Mas é verdade. Porque é ele que tem. Bom, todos nós temos em São Paulo um terço da nossa população tem ou depressão, ansiedade, ou passou por dificuldades na vida que levaram a episódios e sintomas em saúde mental. Mas agora, um estudo recente da Fiocruz mostrou que 50% da nossa população tá referindo tristeza, depressão, angústia, medo. E entre os jovens até esse dado é ainda maior. Então, a gente tem até discutido que, apesar de sim, esses sintomas devem piorar com o tempo, porque os estudos da pandemia anterior, em 1918, e agora, os dados de toda a literatura que veio do Japão, do mundo, da Europa, que tá um pouquinho na frente da gente, diz que a gente vai enfrentar uma quarta onda, que é baixar o pico de uma onda que é muito mais importante do que a... Ou seja, a segunda mais importante depois do que a Covid. Porque as pessoas estão em sofrimento e elas vão ter que enfrentar os seus medos, o medo de perder emprego, o medo de ficar doente, as consequências de uma fase como essa que a gente viveu. Então, realmente, nós da saúde mental temos trabalhado muito pra conseguir dar pra população algumas ferramentas de enfrentamento pra essa fase, pra que a gente consiga diminuir esse estresse no futuro, né? Relacionado a tudo que a gente tem passado mesmo.